O Igor, deu tudo certo em relação ao trabalho que você fez, tá? A minha mulher, eu não vou nem gravar um áudio, tenho que gravar um vídeo pra você, pras pessoas ouvirem eu falando que deu tudo certo, que o trabalho foi bem sucedido e que tá tudo ok, tá um margem de maravilha, tá um amor, graças a Deus melhorou bastante. Se tiver algum problema, é eu que às vezes tenho minhas dúvidas, mas é dúvida de besteira porque tá tudo certo, tá tudo ok, tá? E isso é um áudio que eu vou mandar pras outras pessoas também escutarem, que elas tenham fé também, que não adianta fazer um trabalho e não ter fé pras coisas acontecerem, né? E tá tudo certo, graças a Deus e ao trabalho que você fez.